Hey guys, aqui é a Sarah Scarcelli. Vocês pediram e aqui está. Hoje eu vou te ensinar a diferença entre much e many. E você vai aprender como usar na pergunta e na resposta. Então lembre-se, remember to subscribe to my channel. Lembre-se de se inscrever pro meu canal. E também dê o seu thumbs up, que é aquele joinha que eu tanto gosto, claro. Então vamos pra dica de hoje? A dica principal é a gente poder diferenciar o que a gente pode contar um a um e o que a gente não pode contar. Então, por exemplo, much a gente usa quando a gente se refere a algo que a gente não pode contar. Então quando a gente vai se referir a água, a gente vai sempre usar much. Até mesmo na pergunta, quanto? Quanto de água você toma todos os dias? A gente vai usar how much. How much water do you drink every day? E aí pra responder você também usa much. Então, ah, eu não tomo muita água. I don't drink much water. Pro café. Café a gente também não pode contar. Então a gente também usa much. Então eu não tomo muito café. I don't drink much coffee. Too much coffee this morning? Pro açúcar, que é algo que a gente também não pode contar, a gente também usa much. Então, quanto de açúcar você toma no seu café? How much sugar do you take in your coffee? Ou quanto de açúcar você tem em casa? How much sugar do you have at home? Ah, eu não tenho muito açúcar. I don't have much sugar. Então a gente sempre usa much. Com dinheiro, a gente pensa que a gente pode contar, mas na verdade quando a gente se refere à palavra dinheiro, a gente não pode contar. O que a gente pode contar são dólares, são reais, são as moedas. Mas o dinheiro em si, quando a gente se refere a essa palavra, a gente não pode contar. Então com relação ao dinheiro, a gente usa much. Então, quanto de dinheiro você economizou esse mês? A gente usa how much. How much money did you save this month? Ah, eu não economizei muito dinheiro. I didn't save much money. Seriously, how much money you made? E o many? O many a gente usa quando a gente se refere a algo que a gente pode contar, que a gente pode contar um a um. Então que nem eu usei o exemplo do much money, mas se eu for contar os dólares. Eu posso contar um dólar, dois dólares, três dólares, one dollar, two dollars, three dollars. E aí a gente usa many. Até mesmo na pergunta e na resposta. Então, por exemplo, quantos dólares você tem? How many dollars do you have? Quantos dólares você economizou? How many dollars did you save? E a mesma coisa com a resposta. Eu tenho muitos dólares. I have many dollars. Pra água, que no início eu falei que a gente não podia contar, mas o que a gente pode contar? A gente pode contar copos de água, a gente pode contar garrafas de água. Então, one bottle, two bottles, three bottles of water. Então, tem lá. Muitas garrafas de água. Many bottles of water. Então, por exemplo, ah, eu tomei muitas garrafas de água hoje. I drank many bottles of water today. É diferente de how much water did you drink, certo? O que mais que a gente pode contar? A gente pode contar os amigos. Quantos amigos você tem? How many friends do you have? I. Eu não tenho muitos amigos. I don't have many friends. Ou eu tenho muitos amigos. I have many friends. How many friends do you have? Seventeen. Ou quantas pessoas estão aí? How many people are there? Porque eu posso contar uma, duas, três pessoas. Ah, tem muitas pessoas aqui. There are many people here. But his continuing erratic behavior may lead many people to ask themselves, can this man still protect us? Então, resumindo, a principal diferença é que a gente usa o much com aquilo que a gente não pode contar. Que nem much money, much coffee, much water, much sugar. E a gente usa o many praquilo que a gente pode contar. Então a gente pode usar many dollars, many bottles of water, many friends, many people, many things, many pens, many cameras, many subscribers, many followers. Enfim, isso tudo a gente pode contar. So that's it. Eu espero mesmo que vocês tenham gostado. É uma dúvida muito comum. Então eu espero que esse vídeo tenha te ajudado. E se você tiver mais dúvidas, write me in the comments below. Escreva nos comentários pra eu saber e preparar mais aulas legais como essa. Thank you so much for watching. I'll see you next week or every day on social media. So I'll see you then. Bye bye. Bye bye.